Oi amigos, mais uma vez vamos passear na Feira Livre de Aparecida, vamos comigo passear na Feira Livre? Então gente, nós estamos aqui novamente para mostrar para vocês a cidade de Aparecida e vamos dar um passeio por dentro da Feira Livre de Aparecida, estamos aqui na rua aqui ainda mostrar para vocês o movimento, como que está aqui, beleza? Vamos descendo pela Feira aqui, começando aqui na rua Domingo Garcias, beleza? A Feira tem na Domingo Garcias e no Filho Pedroso, né? Então eu vou começar gente, vou mandar os abraços para os amigos aí, eu já mandei no primeiro vídeo lá que eu fiz lá na gruta de nosso estado de Luz de Guatinguetá, procura aí, veja o vídeo aí da gruta que eu fiz aí antes desse eu fui lá em Guatinguetá e eu fiz a gravação na gruta lá de Nossa Senhora de Luz, beleza? Eu estou mandando um abraço aí para o Sérgio de Carvalho, né? Também para o Rian G de Oliveira, lá de Juiz de Fora e também gente, quero mandar um abraço também para o Valdinei Barbosa, beleza? E nós estamos aí andando pela Feira Livre, mostrando para vocês a Feira Livre de Aparecida, como que está hoje o movimento, beleza? E oficina Garagem Joel, né? Mandando um abraço para eles também, mandando um abraço para o Afonso, o Ipel, né? Também quero mandar um abraço para o Romildo de Pousa Alegre, Minas Gerais sempre está com a gente, comentando aí os vídeos e venha para a Parecida, gente, hoje estão de bacana, amanhã também vai estar ótimo também, pode vir hoje, essa feira que eu estou, esse vídeo fazendo hoje hoje é dia 2 de julho, beleza? Hoje é o sábado, dia 2 de julho e também quero mandar um abraço aqui para Elisa Ribeiro Fortunato, ela é de Guaíra, São Paulo eu estou fazendo os abraços sozinho, porque eu já fiz o abraço lá na Gruta Nacional de Luz de Guantigatá, com o Miguelzinho e minha esposa, beleza? Vocês procuram lá o vídeo para vocês verem também, beleza? Então, já uma Pedroso, né? Também sempre está com a gente o Roberto Oliveira, Juliano Gomes, Bia Freitas Mas, gente, vocês querem que a gente diz o nome seu nos nossos vídeos aí que a gente comente o nome seus e fala aí é o agradecimento que a gente faz por vocês comentarem e vocês são inscritos no canal, vocês merecem nosso todo apoio nosso todo, é, o abraço nosso é, o nosso muito obrigado por vocês estarem sempre com a gente aí e queremos que vocês aí, gente é, comente com os amigos aí vocês que não conhecem a parecida a gente manda vídeo até o Hollywood aí é, e para aqueles que conhecem, mata a saudade, né? Então, continuar aqui os abraços aqui, né? para o Leandro Freitas de Campinas para a Bia Freitas, né? Também, né? o Alex Nogueira Vanessa Denise Newton de BH é, a gente continua aí sempre falando de a parecida mostrando a Feira Livre mostrando a cidade a parecida para vocês aqui, a cidade é um lugar bacana se você não tem onde passear é, fazer um passeio turístico a parecida é o lugar ideal além de ter Feira Livre para você vir aqui é, comprar passear ver o que tem na cidade tem também os passeios turísticos de aparecida tem o bondinho lá no no shopping tem o trenzinho que leva você até a cidade do Romero tem o trenzinho que leva você até o Porto Aguaçu além disso além disso ainda tem o passeio de balsa no Rio Paraíba se vocês não sabem também lá no Cidade do Romero além disso além disso tem o você pode andar de pedalinho lá lá no na cidade do Romero além de ser passeio de trisinho tudo muita coisa aqui para vocês curtir que é a parecida, né? também quero mandar um abraço para o Hélio Aparecido é Plastes, né? ele é lá de Vagem Grande do Sul São Paulo por Edivaldo Faria também para Reginaldo Arte Construções também quero mandar um abraço também para Edivan Pontes, né? olha gente se sinta abraçado se você quer que a gente mande um abraço para vocês é só se inscrever no canal tocar no sininho dar o like fazer o seu comentário dizer o nome da cidade que vocês estão assistindo vocês que não ainda não comentou nas dicas do Baiano comente aí ajuda a gente aí o seu comentário é muito importante é mesmo que vocês acham algum defeitinho do Baianinho aí eu gosto porque vocês estão cuidando de mim beleza? com vocês que que vê algum defeitinho aí vocês falam para o Baiano para o Baiano ter mais atenção beleza? é isso aí vocês são meus amigos vocês vocês fazem parte do canal é vocês que dão força para a gente é vocês que acessam o canal aí e a gente precisa de vocês beleza? também quero mandar um abraço também para Fabiana Cristina Marinho também para Viviane é é é o esposo dela chama Rafael é as filhinhas dela Rafaela Maria Eduarda Melissa e Mirela eles são sabe da onde gente? sabe da onde? eles são de Ibiaba como é? Ibi Ibiabas é Barro é Barro do Piraí Rio de Janeiro também gente os centros rural centro sul do Tito Sônia Vinco né ela de Castelo Espírito Santo também o Maurício Antônio de Itaí Paulista São Paulo o Luiz Antônio de Catalão Goiás olha onde está chegando nossos vídeos gente até Goiás beleza? bacana muito bom demais quero mandar também um abraço também para o Sérgio de Carvalho e também gente quero continuar os abraços aqui quero mandar para o o abraço meu é para Michele é Neves Santos ela é de São Vicente São Paulo Amarildo Souza também para o Carlos Alberto é Silva também quero mandar também um abraço também para o Leomar Costa de São Felipe Roraima olha aqui onde está chegando nosso vídeo gente beleza? beleza? também para Aline não Aliceia né ela é de São João da Barra do do Rio de Janeiro beleza? e também quero mandar um abraço também para Rubano né e esposa dele Maria Inês também mandar um abraço também gente para Janaína é é Joanita dos Santos Reis São Paulo a Cíntia Sera também para Luciene de de Fátima ela é de Ponta Grossa Paraná beleza? também para Juliano Gomes Edivaldo Caetano Amica para o Jovem Machado de Ibituba Santa Catarina olha nosso vídeo chega em Santa Catarina também gente que beleza então gente esses são os abraços que a gente está mandando sempre pessoal aí gente fina que está sempre com a gente a gente tem muitos abraços para mandar ainda beleza também quero mandar o abraço também para o canal do Devoto da Padroeira também que tem muita gente com a gente que tem banca na feira livre aparecida para Luiz Inácio de Juiz de Fora para Márcia Franca Elisete Alves é isso aí gente também para Elaine Milene Lins quero continuar os abraços aí mandando também gente para passar para quem para Edilei Pontes Ediarapodi Arapi não Apiaí São Paulo Gabriel Silva Norma Josite D4 Marcos Mato Grosso do Sul Mato Grosso não sei se ele surge me desculpa aí chega até no Mato Grosso nossos vídeos que vocês veem que beleza que belezura e também para o Adriano Comaline para o Sérgio José de Mugin das Cruzes o Zé Cruz Herense de Belo Horizonte Abel Silva Davi Martim Sítio Urbano também para o Sítio Urbano também para Elisângela Freire para Juninho Rodrigues também que é também que a gente manda também abraço também para Lívia e Eduarda beleza então se sinta abraçado aí com a mesa da mãe aparecida então esses foram os vídeos que a gente foi os abraços que nós mandamos aí para vocês gente se sinta abraçado inscreva no canal toque o sininho daquele like para a gente continuar os vídeos aí mostrando para vocês as coisas da casa da mãe e se sinta abençoado com a mesa da mãe nós estamos atravessando a avenida aqui acabando de sair da sexta-feira entrando no pátio da basílica lá no fundo da casa da mãe aparecida isso é muito gratificante a gente vê o cartão postal né de aparecida e a casa mãe e a gente sempre tá aqui direto também da casa mãe mandando vocês um abraço e com a benção amanhã aparecida nos estamos te pedindo beleza até o próximo vídeo se Deus quiser tchau gente de fundo